Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Compartilhando Luz, um canal com práticas, técnicas e rituais poderosos que vão ajudar você a manifestar coisas incríveis na sua vida. Eu sou Carolina Monteiro e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a crença que a gente tem, às vezes tem, de que isso não vai funcionar para mim, isso daí não vai funcionar para mim, o EFT não vai funcionar para mim. Vamos lá? Bom, primeiramente, é super compreensível você ter esse pensamento, até porque o EFT é uma prática, uma terapia muito nova, começou nos anos 90, que veio de uma outra terapia ainda, também super nova, que veio nos anos 80, que é o TFT. Se você quer saber mais a respeito, mais aprofundamente sobre essa parte, não quero entrar muito aqui agora, dá uma olhada nesse vídeo aqui em cima. Eu botei também o link na descrição. E primeiro assim, de cara, é estranho você achar, estou batendo, estou estimulando os pontos, até parece que isso vai fazer uma diferença. É normal que você tenha isso, sabe? Super compreensível você ter essa ideia de que não vai funcionar. Outra coisa também, por exemplo, eu tenho vários vídeos aqui no canal, se você está aqui me assistindo agora, provavelmente você já até fez alguns deles comigo. E esses vídeos menores, eles nos ajudam muito, porém, às vezes, para a gente realmente trazer uma mudança maior, para a gente fazer alguma coisa mais profunda, às vezes a gente dizer em tópicos, em tocar em lugares e coisas mais profundas. E às vezes a gente precisa de um terapeuta guiando, um psicólogo, alguém para ir com a gente até com segurança, para passar por esses desafios, essas coisas que a gente tem que passar para poder a gente realmente conseguir manifestar aquilo que a gente quer, trazer mudanças que a gente quer. Então, não é, às vezes, um vídeo curto que vai nos ajudar a fazer uma mudança gigante, uma mudança maior que a gente queira fazer. Então, é compreensível. Ajuda mesmo que você não tenha nem pensão em algo específico. Você está só entrando em contato com o sentimento. Mas, às vezes, a gente precisa de alguém ou alguma coisa, enfim, para ajudar. Vou até contar uma história aqui minha, né, que eu nunca paro de estudar. Essas coisas assim, eu estou sempre lendo um livro novo com alguma técnica que eu nunca ouvi falar, misturando, às vezes, misturando EFT com PNL, programação neurolinguística. Eu gosto muito disso. Isso me encanta, misturar as coisas, aprender outras coisas, enfim. Então, estou sempre lendo. E aí, atualmente, o que eu estou, o ponto que eu estou sentindo que está fazendo super diferença para mim, super diferença para mim, é unir o meu conhecimento dos chakras, né, dos nossos centros energéticos, né, junto com o EFT. E só nisso, só de eu estar fazendo isso, é como se eu estivesse limpando de uma forma muito mais profunda. Então, você vê, eu já faço isso. Quem está aqui e me conhece no canal, sabe? Esse canal já tem, sei lá, mais de seis anos. Eu já faço aí EFT, já tem mais de dez anos. Estou fazendo aqui os cálculos na cabeça. É, eu já faço EFT há mais de dez anos. Então, eu tive, o meu contato inicial com a EFT foi através de uma terapeuta, uma coach, que me apresentou essa técnica e depois que ela me apresentou, eu nunca mais larguei. Está junto ali, para mim, com meditação, com... E eu uso das técnicas que eu uso aqui, enfim. Meditação das rosas também. Tem algumas coisas que eu uso, assim, e uso sempre. EFT é uma delas, porque eu acho tão bom, tão bom. E atualmente, né, eu estou fazendo também, obrigatoriamente, todos os dias, todos os dias. Um dia sim, um dia sim, e o outro também. E no outro também. E estou até marcando, sabe? Fazendo questão de marcar. Não, fiz. Dá aquela coisa para poder não pular. Meditação e EFT, todos os dias. Meditação e EFT. Mesmo que seja uma meditação curta. Cinco minutos. Ah, não tenho muito tempo, tal. Quando eu tenho mais tempo, eu fico 15, 20 minutos, uma hora, às vezes, meditando. Porque eu tenho tantas meditações, eu gosto tanto, enfim. Então, mas às vezes você só não tem tempo. Você só tem cinco minutos. Então, meditar cinco minutos é você meditar. Meditar zero, né? Então, às vezes é o que tem. A gente tem que trabalhar com o que a gente tem. A gente tem que, né, saber que a gente precisa, às vezes, adaptar as coisas para o tempo que a gente tem. Então, eu estou fazendo esse... Então, por exemplo, eu estou agora pegando um outro nível de EFT, juntando com a questão dos chakras. Nos nossos centros energéticos, né? Que é esse conhecimento dos chakras que vem da Índia, do hinduísmo, né? Nos nossos centros energéticos. A gente tem sete chakras principais do nosso corpo. E dizem até que a gente tem outros chakras além do corpo físico, né? Então, eu estou começando a juntar esses sete principais, que são também... Estão dentro do espectro da luz, né? Então, quando a gente tem... Os chakras estão conectados com as cores do arco-íris, do espectro da luz, né? Que a luz se divide. Então, eu estou trabalhando até aspectos dos chakras junto com a EFT. Aspectos de PNL junto com a EFT. Então, é essa união. Toda hora juntando uma coisa, pegando outra coisa, vendo um outro nível. Porque assim... Na verdade, minha gente, isso é meio chato, né? Eu tenho uma dificuldade de lidar com isso. Talvez você seja que nem eu. A verdade é que nunca acaba, né? Chato, veja. Não sei pra você, mas pra mim é. Tipo... É porque a gente tem a sensação. Eu sempre tive aquela sensação de que, ah... Quando eu chegar nesse ponto, eu não vou ter mais nada pra resolver. Acabou. E, infelizmente, não é assim que funciona, né? Enquanto a gente estiver aqui... Nesse corpo físico que a gente tem... Na terceira dimensão, que é essa dimensão que a gente está aqui... Enquanto a gente estiver aqui... Enquanto a gente estiver aqui, vai sempre ter coisa pra gente trabalhar. Pra gente ultrapassar. Pra gente limpar. E é um pouco cansativo isso. Não sei se vocês têm isso também. Se vocês tiverem isso, comentem aqui pra mim. Pra não me sentir tão sozinha. Mas é isso, sabe? A gente sempre tem. Né? Eu já tô aí fazendo EFT há mais de uma década. E aí, eu tô aí. É isso. Eu tenho que fazer. Tem que... Não vou parar de fazer. Não vou parar de utilizar. E assim, né? Uma das coisas mais... Ainda sobre esse tema, né? É importante a gente pensar e lembrar que é... A limpeza energética, né? Ela acontece também, sempre... Da mesma forma que acontece a nossa limpeza corporal, né? É... Tipo assim... Né? A gente toma... Né? Normalmente. Vamos lá. Normalmente. A gente toma banho. Todo dia. Né? Todo dia. Uma vez por dia a gente toma banho, né? Tudo bem. Tem... Se você não toma, a história. Mas enfim, vamos lá. Né? A gente toma banho, né? Todo dia. Pra gente manter a nossa limpeza corporal. Porque isso é higiene. Isso faz bem pro nosso corpo. Isso faz bem pra nossa saúde. Certo? Da mesma forma que a gente tem esse processo de limpeza corporal. A gente também tem um processo de limpeza energética. Né? É... A gente... É bom pra gente. Faz bem pro nosso corpo. Faz bem pro nosso emocional. Faz bem pra gente. A gente se limpar energeticamente. E aí tem várias formas a gente se limpar energeticamente. O EFT é certamente uma delas. Entende? Então é uma coisa que a gente vai ter que sempre fazer. Né? Ah, tomei... É como se a gente estivesse querendo achar que... Ah, eu tomei esse banhozão bonzão hoje. Eu não preciso mais tomar banho, então. Tô bem. Tô limpa já. E não é assim que funciona. A gente sabe que não é assim que funciona. Da mesma forma que... Ah, eu fiz esse EFT. Eu fiz essa limpeza energética. Eu já fiz isso daí. Então tô pronta. Acabou. Não preciso mais fazer. Não. Não é assim. Enquanto a gente estiver aqui, né? Na terceira dimensão. Encarnados nesse corpo. A gente precisa fazer certas coisas. Uma delas é nos limpar fisicamente, né? Tomar banho, escovar os dentes, né? Todas essas coisas. Limpeza energética está aí. Faz parte. É necessária. Às vezes cansa. Né? Como eu comentei antes. Cansa. É chato. A gente não quer fazer. É complicado. Enfim. É chato. Mas faz parte. A gente fica... Né? Não vale pra gente ficar... Se debatendo e focando no fato de que é chato e eu não quero fazer. Porque não vai mudar a história. Então, é melhor a gente pensar assim. Ah, então vamos fazer da melhor forma possível. Vamos... O que eu posso fazer pra melhorar a situação? Certo? Bom. Né? Porque os desafios aparecem. Às vezes a gente, né? É... Poxa, gente. Que eu... Né? Seja o que for. As vezes você, né? Vai viajar e aí cancela a sua viagem. Ou... Sei lá. Você tá tendo dificuldade com alguém no trabalho. Ou com alguém... Com relação... No seu relacionamento. Que você tem. Com filho, pais, mães. Né? Os desafios sempre aparecem. A gente... O... A nossa... O nosso foco é... A gente estar bem pra cada vez melhorar essa ultrapassagem. Porque isso vai sempre acontecer. Faz parte dessa condição nossa humana. Porque às vezes é difícil lidar. Mas... Apesar... Apesar de eu me sentir tão... É tipo isso. Eu me sinto assim, sabe? A ideia... É a gente unir... O EFT... A outros conhecimentos. Por isso que eu gosto tanto de pegar... O EFT e o Nikon... Além da atração. O Nikon PNL. O Nikon... Sabe? Porque aí você... Abre mais oportunidade. Você tem clareza de mais coisas. E você consegue... Atuar naquilo que realmente vai fazer a diferença pra você. Sabe? E muitas vezes... Eu vou te dizer também outra coisa. Muitas vezes... A gente... Ah, eu vou fazer aqui esse vídeo aqui de EFT. Tá bom. Vários dos vídeos que eu tenho aqui no canal... Alguns deles são... Dos vídeos aqui de EFT que eu tenho aqui no canal... Alguns deles são traduções do trabalho do Brad Yates. Se você não conhece aqui, entra aqui e ele é ótimo. Ele tem muitos vídeos aqui no YouTube. E vários dos vídeos dele... Eu fiz várias vezes, sabe? Repetir, 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 repetir. Várias vezes. Dez vezes em um dia. Vinte vezes em um dia. Tinha dias que eu ficava... Horas fazendo EFT. Fazendo tanto EFT que meus braços cansavam. Tem vezes que eu... Essa é a verdade. Eu tô rindo. Essa é a verdade. Porque hoje em dia eu falo assim... Nossa, maluca, né? Mas, cara, é porque faz diferença. Né? Às vezes eu fico tanto tempo fazendo... Que eu faço aqueles só os pontos aqui na mão, no dedo. Se você não conhece, esses pontos... É aqui, assim, aqui... 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 São esses pontinhos, assim, no dedo. Que é... Né? Que você faz... Começa a... Tô tanto saco cheio de ficar batendo aqui... Às vezes, né? Que eu fico só apertando aqui na mão. Então... Aperta na mão. Aperta aqui. Aperta os dedos assim. Esses pontos na mão. Porque, na verdade, o EFT são os pontos. Os nossos meridianos. São pontos dos nossos meridianos. O que que são os meridianos? Nossos circuitos energéticos do corpo. Baseado na medicina tradicional chinesa. Que tem vários... É... Circuitos energéticos. Então... Esses circuitos energéticos passam também pela nossa mão. Passam também na nossa orelha. Né? Se você já fez a auriculoterapia, né? Que a auriculoterapia trabalha exatamente os meridianos. Só que... Na nossa orelha. Entende? Então, às vezes, até... Apertar aqui. Aperta os pontos aqui também. Porque se você... Quem é... Quem... Estuda. Estudou a auriculoterapia. Sabe, né? Que o... Você tem... Na orelha... É como se fosse o feto. Se você... Os pontos... É como se a gente fosse um feto. Né? E aí a gente... Os pontos estão ali... Estão... Percorrendo... A nossa... Essa parte aqui de fora da orelha. É como se fosse... Essa... O nosso dorso. Nossas costas. Entendeu? Então, esses circuitos energéticos passam por todo o nosso corpo. Né? Nossos pés também. Outra coisa sobre o EFT. Né? É... O EFT está caminhando. Né? Pra virar uma terapia... Realmente aceita. Né? É comprovada. Né? E o que significa isso? O termo, né? Baseado. Baseado em evidências. Né? O que que é isso, né? O que que é isso pra um... Significa que várias pesquisas foram feitas e foram comprovadas pesquisas diferentes, com tópicos diferentes. Houve uma prática rigorosamente avaliada, né? Foi uma prática em que estudos experimentais diferentes comprovam uma melhora positiva, estatisticamente significativa, em resultados importantes. Entende? Então... E o EFT agora está caminhando para isso. Que é muito legal, né? Está caminhando para se tornar uma prática baseada em evidências. Significa que tem vários estudos. Atualmente, a gente tem cerca de 300 estudos científicos. Mais até de 300. Estudos científicos que se chama peer-reviewed. O que que significa, né? Peer-reviewed. Significa que alguém... Tipo assim... Eu faço... Digamos que eu, Carolina, faça um estudo científico. Para o meu estudo científico ser peer-reviewed, significa que alguém... Um outro pesquisador ou outra pesquisadora... Também, por exemplo, da área de psicologia, mas que não é dentro do EFT... E não é meu amigo, não é minha amiga... Vai pegar e ler o meu trabalho e confirmar se está tudo certo. Se tipo... Se a metodologia está correta. Se o tipo de avaliação estatística está correta. Então, o que que isso significa? Significa que tem mais de 300 estudos científicos que outras... Não é só publicar o artigo. É publicar e outra pessoa vir e olhar e verificar se está tudo certo. Se a metodologia foi seguida. Se realmente existe uma... A interpretação que foi dada naquele artigo faz sentido. Entende? Se bate... É como se alguém... Outra pessoa completamente fora daquele... Daquela pesquisa, daquele campo... Olha e fala... Não, beleza. Eu concordo. Isso aqui está... Passa. Passa pelo meu crivo. Eu vi e... E ok. O que está escrito aqui faz sentido. Seguiram aqui o que eles falaram que seguiram. Entendeu? Então, olha que legal. Mais de 300 estudos científicos no mundo inteiro... Passaram por esse crivo. Né? E tem... Eu botei aqui também algumas novidades no mundo do EFT. Como? A Associação Canadense de Psicoterapia... Agora inclui o EFT na sua lista de modalidades aprovadas. Olha que legal. Ou seja... Para a Associação Canadense de Psicoterapia... O EFT é uma modalidade aprovada. Que você pode usar. Aprovada pela Associação Canadense de Psicoterapia. Poxa, maneiro, né? A Associação de Excelência Clínica do Reino Unido... Também aprovou... Aprovou outra coisa, né? Aprovou o EFT para financiamento governamental. Né? Ou seja... Você pode conseguir financiamento para EFT... Através do governo do Reino Unido. Então, o que que isso significa, né? O que essas coisas significam? O que o EFT está ganhando visibilidade. O EFT está ganhando voz. Está ganhando aprovação. Entende? Isso é muito legal. É um caminho assim que vai... Abre muitas portas, né? Olha, mais uma aqui. Essa Blue Knot Foundation. É uma fundação da Austrália. Agora, inclui o EFT em suas diretrizes clínicas para... Ou seja, o governo australiano paga para as sessões de EFT. Né? Olha que legal. Você pode fazer EFT para transtorno pós-traumático. Transtorno de estresse pós-traumático. É porque eu estou mais acostumada com PTSD. Que é a sigla em inglês. De Post Traumatic Stress Disorder. Então, é... Que em português é transtorno de estresse pós-traumático. Né? E aqui em inglês é Post Traumatic Stress Disorder. Então, você vê. Para os transtornos de estresse pós-traumático. O EFT já está sendo usado por essa fundação aqui na Austrália. O governo australiano paga por sessões de EFT para tratar transtorno de estresse pós-traumático. O que é esse transtorno de estresse pós-traumático? É quando você passa por um trauma, tá? E você depois sofre com transtornos e qualquer coisa que venha a afetar você após esse estresse, após esse trauma. Digamos, você sofreu um acidente de carro. E aí depois, para você voltar a dirigir, fica difícil. Porque você está sofrendo de transtorno de estresse pós-traumático. Toda vez que você entra no carro, você começa a ficar a suar. O coração fica batendo rápido. Né? Aumenta cortisol. Aumenta batimentos cardíacos. Então, é isso, né? Você ter, sofrer sintomas que não são comuns. Que vieram a ser comuns para você por conta desse estresse grande que você passou. E agora o governo australiano está usando, vamos pagar por sessões de EFT para ajudar com isso. Muito legal, né? Então, a gente realmente está abrindo o campo do EFT, está abrindo para muita coisa. E também aqui, ó, veterans, veteranos, né? Administração de veteranos nos Estados Unidos, aprova de 6 a 12 sessões de EFT para veteranos também com tensão de estresse pós-traumático. Então, o EFT está crescendo, o EFT está ganhando voz. E, assim, muitas vezes, né? Às vezes a gente não vê, né? Ai, não estou vendo. Carol, poxa, eu estou fazendo EFT há tanto tempo, mas não estou vendo, assim, grandes melhoras na minha vida. Não estou vendo grandes melhoras. Muitas vezes, né? Você não está vendo as melhores que você quer porque tem alguma coisa inconsciente. Uma das razões, né? Uma das razões para a qual você pode estar tendo essa dificuldade de manifestar mudanças significativas na sua vida através do EFT, provavelmente porque tem alguma coisa... Uma das possíveis causas disso é que talvez tenha alguma coisa inconsciente que você não consegue ver. Né? Ah, eu estou usando EFT, mas não está mudando, né? Provavelmente não tem alguma coisa aí que você nem tem noção, né? Porque é inconsciente. Aconteceu, às vezes... A gente acha, né? É muito interessante isso, né? A gente acha que a gente tem... Muitas vezes a gente trabalha coisas que são conscientes. E muita coisa que aconteceu com a gente, que a gente leva dentro da gente, que aconteceu, sei lá, quando a gente tinha três anos de idade. Você não tem consciência disso. O seu corpo energético tem. Agora você, pensando assim, ah, eu vou lembrar... Não. Eu vou até contar uma história, eu passei por isso recentemente. Eu estava... Estou... Enfim, eu sempre... Como eu disse aí, né? Eu faço muito EFT, eu não paro de fazer EFT. EFT é uma coisa muito importante para mim. E, recentemente, eu... Ah, eu vou... Vou também contar um spoiler aqui. Vou aproveitar para dar um spoiler. Porque eu vou adicionar esse conhecimento dentro do curso que eu vou lançar agora. Esse ano... Eu achei muito, 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 muito interessante. Eu já usava. Mas agora eu estou... Eu achei ele de uma forma, assim, que dá para você aprender. Forma rápida. E você poder usar em casa, de boa. Você com você mesmo. Então, foi um clique, assim. Que é você acessar o seu inconsciente. Na forma de você acessar o seu inconsciente. E eu, fazendo isso, né? Tendo em contato com o meu corpo e tal. Com essa técnica. Eu cheguei a uma memória minha. Traumática. E que eu tinha... Exatamente isso. Tipo, eu tinha três anos de idade. Não, desculpa. Eu tinha na minha... Nessa minha, eu tinha dois anos de idade. Eu nem lembro exatamente... Ah, Carol, o que aconteceu? Eu não lembro exatamente o que aconteceu. Eu só lembro que era... Nessa coisa que eu tive... Que eu acessei. Né? Eu tinha dois anos de idade. Eu estava com a minha mãe. Eu estava com a minha tia. Né? E aí, eu devo ter recebido alguma correção. Alguma coisa que aconteceu ali no momento. Eu fiz uma coisa errada. Eu me senti inadequada. E eu comecei a bater nisso. Eu comecei a chorar. Falei, nossa, olha isso. É uma coisa que aconteceu comigo. Um estresse, um trauma que eu criei. Aos dois anos de idade. Eu nunca ia acessar isso se não fosse por esse conhecimento. Né? Quando que eu ia lembrar de acessar isso? Não vou lembrar de acessar. Imagina. Mas eu cheguei nisso. Falei, nossa. E eu senti uma diferença muito grande. E foi incrível. Eu tinha... Nessa história aí, né? Nesse momento. Eu tava com dois anos. Dois anos de idade. Como assim, né? É um... Muito piquitinho. É um bebê. Quase. Né? Mais do que o trauma ali ficou. E quando eu limpei, falei, nossa, que diferença. Caramba, que diferença. E eu só acessei isso por causa desse conhecimento. Então, assim, eu falei, nossa, esse conhecimento tem que ser difundido mais, o máximo possível. Porque é muito bom. Porque ele é aliado com o EFT. Incrível. Incrível, incrível, incrível. Outra razão, né? Outra razão pela qual você talvez não esteja manifestando o que você quer usando o EFT. Talvez você precise ir mais fundo naquela questão. Às vezes nem é inconscientemente a coisa. Você tem consciência da coisa, mas você não consegue, você não vai até o final daquilo. Que é... Assim, gente, não é por nada não. Às vezes tem coisas... Eu não sei vocês, mas eu, né? Enfim, eu acho que a maioria de nós, a gente passa por... A gente não nasce assim, né? Mas a gente vai... A gente é criado de uma certa forma que... As coisas ficam diferentes, né? A gente não... Pega várias coisas que não é nossa, né? A gente aprende coisas, né? Tipo, ah, o mundo é difícil, as coisas são difíceis. Tem que trabalhar muito, tem que fazer muito, tem que ser que... A gente vai pegando muita coisa, muita programação das nossas famílias, de quem criou a gente, das nossas... Do nosso escola, dos nossos professores, né? De tudo isso, das outras pessoas, das outras crianças, pessoas do nosso redor. Então, assim, a gente vai adquirindo coisas que não são da gente. A gente não nasceu com isso, mas a gente interioriza aquilo como se fosse verdade. E muitas vezes não é verdade. Mas a gente interioriza aquilo. E a gente, imagina, já estamos aí, sei lá, 20 anos, 30 anos, pensando a mesma coisa, acreditando naquela mesma coisa que é um pensamento negativo, uma coisa que não te favorece, não te ajuda. Cara, muitas vezes não é uma sessão de meia hora, de 10 minutos que vai fazer a diferença. Convenhamos, né? Você está ali pensando há anos a respeito daquilo. Né? Mesmo um, sei lá, alguém que machucou você, sei lá, você tentou um emprego, você tinha certeza absoluta que ia conseguir aquele emprego, não conseguiu aquele emprego. E aí você fica com aquela marca, por exemplo, ah, eu não sou boa o suficiente, não vou conseguir, tal, não sei o quê. E você fica com aquilo, e por conta de todas as outras coisas que aconteceram na sua vida, você interioriza aquilo como se fosse verdade. Ah, eu não sou boa o suficiente, nunca vou conseguir nada, tal, não sei o quê. E aí ficou anos batendo nessa tecla, acreditando nisso. Poxa, não é meia hora de EFT que vai resolver isso. Às vezes você tem que trabalhar no dia seguinte mais meia hora, e no outro dia mais meia hora. Então é isso, assim, a gente tem que, qual é a sua vontade de mudar? Qual é a, 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 como isso é importante pra você? Né? Às vezes você tem que realmente passar por bastante tempo, alguns dias, deixar alguns dias passar, aquilo marinar, depois volta, volta no dia seguinte. E é isso, é, ah, Carol, é difícil, é chato, eu adoraria, adoraria, gente, adoraria poder te dar uma pílula mágica. Uma pílula mágica, toma essa pílula aqui e vai dar tudo certo, né? Você vai, tudo que você queria vai acontecer, só tomar essa pílula aqui mágica e, mas infelizmente não é assim. Adoraria, gente, adoraria ter essa pílula mágica, adoraria eu tomar, passar pra tomar, não existe, né? Mas existe sim a mudança, a possibilidade da mudança. E também existe a possibilidade da mudança mais fácil, mais rápido, com certeza, com certeza. Mas o investimento, a troca, a sua vontade de querer fazer e mudar, precisa existir. Precisa, até porque é uma escolha, sabe? Atualmente, até o que eu tenho sentindo muito, assim, é que a paz, a bondade, o bem-estar é uma escolha. Eu preciso escolher isso todos os dias. Eu escolho ter essa visão, eu escolho ter esse foco. É uma escolha. Aos poucos vai melhorando, a escolha vai ficando mais fácil, mas no início, muitas vezes, é mais difícil, é mais chato. Porque é uma escolha mais demorada. É uma escolha que depende de maior investimento, de força de vontade. Mas eu tenho força de vontade e eu vou. O Windows até gostou aqui. Muito bom. Obrigada por você ter chegado até aqui. E obrigada por você utilizar o EFT para fazer diferença na sua vida. Para você poder manifestar tudo o que você quer. Para você conquistar tudo o que você deseja. E obrigada também por você fazer parte desse canal. Compartilhe a sua luz. O universo é pra best. Compartilhe a sua luz.